O mototaxista Cícero Germano dos Santos tem sete cachorros adotados. Segundo ele, durante a queima de fogos de artifício nessa época do ano, os animais que cuidam apresentam diversas reações. Eles ficam muito apavorados por conta dos fogos, a audição deles é muito sensível, não é isso? Aí tem dois, principalmente aqui, que eles são mais vulneráveis, eles sentem mais o barulho. Aí eles entram, querem entrar dentro de casa, onde tiver uma brecha, na verdade eles querem entrar. Chega a se tremer todinho, chega a fazer xixi de tanto medo. Qualquer lugar que eles acham que seja viável para eles se proteger do barulho, eles vão procurar sim. Aí eu tento, quando eu vejo que vai ter alguns fogos, vão começar a soltar, aí eu tento abafar um pouquinho o ouvidinho deles, para eles não sentirem tanto barulho. Os fogos de artifício foram levados até a Europa pelos árabes, passando a ser utilizados na Itália, no final do século XIV, em festividades de caráter cívico ou religioso. Desde então, a utilização desse tipo de material se estende também para diversas finalidades, principalmente em períodos de comemorações. Apesar da queima de fogos de artifício ser esporádica, a preocupação com os danos provocados nos animais é legítima, pois o medo ocasionado pelo barulho dos fogos de artifício pode desencadear medos generalizados para outros tipos de ruídos, como, por exemplo, o som de um trovão. Sandro é dono de uma barraca que vende fogos de artifício e sempre que pode, orienta seus clientes que optem por outros tipos de fogos que causem menos danos à saúde dos animais. Se você quer fogo com tiro, que muita gente gosta de tiro, lógico, então diminua os tiros e leve mais cores. Tem girândulas mesmo que a gente tem hoje aqui, que tem tiro com cores, só cores. Chegou um rapaz há pouco tempo aqui que queria uma girândula de tiro com cores. Ele disse, mas amigo, você vai para onde? Não, porque lá perto de casa tem a festa, tem um caninhozinho, que tem uns cachorros pequenininhos, então leve só cores, meu amigo, para incomodar o rapaz lá e os cachorrinhos também. Então, assim, ele saiu daqui, levou, ficou satisfeito, porque a cor, queira ou não, ele tem um estampido, mas um estampido baixo. Ele não vai incomodar tão com o tiro. De acordo com o veterinário Dr. Breno Tabosa, o barulho associado ao medo desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta ou fuga. Segundo o médico, durante a tentativa de fuga dos animais, por conta do barulho causado pelos fogos de artifício, pode acontecer várias situações que põem em risco a vida dos animais. Através da fuga, eu tenho atropelamentos, eu tenho acidentes que poderão acontecer durante esse período, e o principal, que é a perca do seu pet, que ele se perde e não consegue voltar para casa. Fora isso, algumas doenças que estão lá dentro, incubadas, poderão surgir, como os quadros neurológicos, as convulsões devido ao nível de susto, de choque que ele teve diante desses fogos de artifício. Ainda de acordo com o veterinário, essa prática, apreciada por algumas pessoas, além de causar danos irreversíveis aos animais, afeta também o meio ambiente e grupos específicos de pessoas. Pessoas que têm filhos autistas, pais que enfrentam todos esses desafios, todas essas problemáticas, nós temos pessoas com Alzheimer, nós temos pessoas idosas, nós temos pessoas... Então, a gente tem uma complexidade enorme para que ainda a gente fique discutindo se é viável ou não viável esses estupins. Se não é viável, o que a gente pode mudar? Nós temos vários projetos de leis em várias cidades que determinam que seja a diminuição desses estupins. Diminuindo esses estupins, vocês vão ter ainda esses fogos que acham bonito, com as cores, com tudo isso no céu, muito bonito e sendo uma coisa cultural. Apenas o que a gente quer é que se tirasse os estupins, esse barulho que causa muito dano, que causam estresse, que causam brigas e acidentes. Olha os incidentes que existem com fogos de artifícios nos seres humanos. Então, que todos possamos zelar, não só pelo bem-estar das pessoas, mas também seguirmos o exemplo do Cícero, que mostramos no início dessa reportagem. É uma companhia maravilhosa, que eu sei que ali é o amor sincero que eles têm por uma pessoa. A gratidão que eles dão no olhar, só em olhar para a gente, é uma gratidão muito grande. Isso me satisfaz muito.